CBS! Somos a Companhia Brasileira de Serviços de Infraestrutura, referência em soluções industriais. Hoje, somos mais de 8 mil colaboradores em todo o país, presentes em diversos estados de forma simultânea. Estamos em constante crescimento e expansão de portfólio. Nosso compromisso é gerar soluções que impulsionam o setor industrial com serviços inovadores e técnicos para ajudar grandes empresas a transformar o futuro dos brasileiros. Oferecemos mão de obra qualificada, convivência em ambientes que exigem alta complexidade e tecnologia para montagem e manutenção eletromecânica, refratário, fabricação de estruturas metálicas, engenharia de acessos, pintura industrial, além de recuperação ambiental e obras civis. Sempre com foco na redução de custos, segurança e sustentabilidade, a CBSI desenvolve um papel fundamental nas indústrias, tendo em sua trajetória clientes líderes do setor. Alinhadas às melhores práticas de responsabilidade socioambiental, nossa operação movimenta o mercado de siderurgia, mineração, porto e cimentos. A sua empresa precisa, nós estamos prontos. CBSI, excelência para solucionar os serviços industriais da sua empresa.